e manejar os rituais, ou seja, tolem essa liberdade individual. Ou seja, é um movimento de mão dupla que nós não podemos estar metendo o dedo. É parte, no sentido da acusação, é parte da condição humana o avançar e recuar. Então, temos que ter essa consciência de que parcelas da população não conseguem buscar essa experiência, essa religiosidade por conta própria, libertariamente. Daí que o movimento é contraditório, outra vez. Hoje eu escutei aqui, não temos mais espaço para religiões, guerra, etc. Uma coisa é o nosso desejo, nosso esforço, nossas mentalizações, etc., nessa direção. A outra é não fechar os olhos de que, se por um lado nós estamos construindo este novo libertário, é parte da mesma moeda, o outro, que é um reforço das religiões tradicionais, o crescimento dessas religiões tradicionais que são pautadas ainda na moralidade, na conduta, na determinação exterior. Todos conhecemos a situação de, enquanto esteve na igreja, parou de fumar, parou de bater na mulher, parou de beber, sai da igreja no dia seguinte, tudo de novo. Ou seja, é só, ou fundamentalmente, cumprir condutas. Não se dá essa modificação a nível interior, a nível do divino em você mesmo. Eu gostaria de lembrar que sempre me colocam duas questões quando eu faço palestras sobre isso. Uma é a mercantilização das práticas não convencionais, não é? A quantidade de gente despreparada que faz um cursinho de fim de semana e começa a fazer ideologia, chiatsu, ayurvédica ou o que quer que seja. E o outro lado que hoje de manhã alguém perguntou, e eu não sei se teve resposta, que eu saí da questão política. De fato, há uma tendência a se olhar a expansão das novas religiosidades pelo lado da alienação política. O que eu posso garantir com as pesquisas que nós fizemos, tanto em Brasília como a nível internacional, incluindo três outras universidades aqui do Brasil, é que quem tende a ser mais aberto às novas religiosidades, às práticas não alternativas, também tende a ser menos conservador politicamente, só que não participa dos veículos tradicionais de participação política, ou seja, partidos, sindicatos, etc. É o buzinaço, é o apoio à greve do professor, é o acampamento. E assim como na Europa é mais a questão ecológica. Ou seja, nós temos também que criar novos olhares para poder pensar o social. Junto com a queda do muro de Berlim, eu acho que caiu também a nossa possibilidade de olhar o mundo sempre em busca do macro. A meu juízo, o que está acontecendo é muito micro, mas é que as grandes revoluções, desta vez, estão se dando no micro. Ou a gente aprende a ver o micro, ou a gente não vai se dar conta das transformações que nós estamos assistindo. Sem perder de vista nunca que, simultaneamente, o outro movimento do crescimento da religião controladora está se dando. É parte do mesmo movimento. E agora passamos a palavra à professora Isabel Félix, da Universidade Metodista de São Paulo, na área de ciência das religiões, para apresentar a sua comunicação. É uma alegria muito grande de estar aqui neste encontro, partilhando com vocês um pouco da minha experiência e também da minha pesquisa. Eu sou professora do Seminário de Filosofia aqui de Campina Grande e mestranda em ciência da religião, com concentração em Bíblia, na Universidade Metodista de São Paulo. A minha pesquisa, ela tem como tema, poder e não poder de mulheres, hoje e em uma das comunidades da Ásia Menor, comunidade de Tiatira, do livro de Apocalipse. Em primeiro lugar, eu quero iniciar minha fala, invocando o espírito de Agar, serva negra explorada e abandonada por Abraão e Sara, pais da nossa tradição, da minha tradição cristã. O espírito da filha de Jefté, vítima da fé de seu pai, que a ofereceu em holocausto, por causa do voto que fez a Deus, se ganhasse a guerra. O espírito dos meninos recém-nascidos, assassinados pelos soldados do rei Herodes, depois do nascimento de Jesus. O espírito dos povos indígenas, vítimas do genocídio no período da colonização e de hoje. O espírito dos povos negros, discriminados, escravizados até a morte pelo sistema racista e excludente. O espírito das mulheres que foram e são submetidas aos abusos e maus tratos dos soldados durante a guerra. O espírito de Margarida Maria Alves, que foi cruelmente assassinada por aqueles senhores poderosos que se consideram donos da terra. Também quero invocar o espírito do ar, da terra, da água, maltratados, torturados e explorados pela ganância humana. O espírito de nosso irmão Jesus, torturado e assassinado numa cruz. Com estas invocações, nós queremos fazer a memória dos sofrimentos e esperanças de nossas irmãs e irmãos. Reclamamos seus sofrimentos e suas lutas para despertar em nós a solidariedade com todas as mulheres e pessoas consideradas não-gentes do passado, do presente e do futuro. Com isto, não podemos acreditar que este sofrimento, fruto da opressão patriarcal, seja a vontade de Deus. Fazemos estas invocações porque se não estivermos dispostas e dispostos a ouvir os gemidos da criação, não poderemos ouvir os gemidos do espírito. Eu não vou me deter nestes gemidos de ontem e de hoje, porque algumas pessoas que me precederam nesta mesa já fizeram isso muito bem e elas nos fizeram, nos tornaram muito conscientes destes gemidos. Na minha pesquisa, eu utilizo a metodologia da hermenêutica feminista crítica da libertação para a leitura bíblica, de uma teóloga feminista, doutora Elisabeth Schussler Fiorenza, teóloga católica, professora da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. E Elisabeth, ela diz que o primeiro passo para essa hermenêutica feminista é fazermos uma análise sistêmica da opressão. E essa análise deve ser feita primeiramente da nossa realidade e depois do texto. E essa análise sistêmica da opressão...